Oi todo mundo! Gente, vocês conhecem a Forever In Your Mind? Então tá na hora de conhecer, porque no dia que indica de hoje eu vou apresentar esses meninos maravilhosos a vocês. Bom, a Forever In Your Mind é uma banda formada pelo Liam, o Rick e o Emery. Fazendo um resumo bem básico aí, bem louco dos meninos, eles começaram lá no X Factor USA de 2013. E isso meio porque o Liam não participou das audições, não participou do programa. Ele só entrou realmente depois. Então eu vou focar na banda a partir aí da formação desses três juntos. Isso aconteceu em 2014. A banda, né, com essa formação, aconteceu em 2014 e eles lançaram logo nesse ano um single natalino chamado Norik List. E o primeiro EP dos meninos foi lançado em julho de 2016 e ficou no top 20 do iTunes e no top 10 no iTunes da Argentina. E em novembro de 2016 eles saíram numa tour junto com a Olivia Holtz. E olha só, eles assinaram com a Hollywood Record. E ela, pra quem não sabe, ela meio que lançou aí a maioria dos artistas teen, né, como Demi, Selena, Miley. Então com certeza os meninos vão lançar um álbum com eles também. E ó, o céu é o limite. Sem falar que neste ano, provavelmente a gente vai lançar uma série no Disney Channel. Então sim, nós vamos ver e ouvir muito falar da Forever In Your Mind este ano. Mas, Luiz, como é que você conheceu os meninos? Bom, Flor, a primeira vez que eu tive contato com os meninos foi em um clipe aleatório aí pelo Twitter, que eu fui clicando e acabei achando. Mas assim, eu não dei muita importância não. Só que aí, nos 45 minutos aí do segundo tempo de 2016, uma menina chamada... uma menina não, né? Um anjo chamado Mariana me indicou o clipe de Compass, que tinha acabado de sair aí no canal dos meninos da Vevo. E gente, sério, de cara, quando eu assisti, eu engravidei aí do Hermione. E sério, ele já é meu favorito. Já é, já é. E eu amei o clipe, eu amei a música. Eu me lembro que logo quando eu ouvi a primeira vez, eu não parava de repetir, porque a música é da Taz Uma Paz, sabe? A letra é tão fofa. É sério, vou deixar o link aí embaixo na descrição pra vocês assistirem. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa música e esse clipe também. E ó, pra você que assim como eu tá pensando, né, em se tornar aí fã dos meninos, entrar para o fandom, o nome do fandom dele se chama Minders. Eu claramente tô pensando já em me tornar um Minder. E como não pode faltar, também tem os casalzinhos, os shipperzinhos, pra gente shippar, pra gente gostar, pra gente acompanhar. Por exemplo, o Liam e o Rick formam Rian. O Liam e o Hermione formam Lemery. O Rick e o Hermione formam Hemery. É assim, gente, são tão fofos, são tão assim, fofos, tchutchucos, que eu ainda não escolhi quem eu vou shippar, assim, de fato. Que eu senti o cheiro aí da morra da purpurina. Não escolhi ainda, mas assim, tô shippando todo mundo aí no geral. Então, se você se interessou pelos meninos, se gostou também, eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição. O link aí do clipe de Compass, de Hurricane, que também é um clipe bem legal, uma música bem legal. Também tem o Twitter da Forever In Your Mind, aqui no Brasil, né, dos fãs. A Mariana, que falou comigo, né, que me apresentou os meninos. Escorrem lá no Twitter deles, que eles têm mais informações. Eles também têm um canal aqui no YouTube com entrevistas dos meninos legendados. Então, ó, isso é uma mão na roda pra gente que tá começando a ser fã, porque aí a gente não sabe o negócio do inglês. E aí a gente pode ver aí... Quantos aís, né? Mas enfim, a gente consegue ver as entrevistas, as coisinhas aí legendadas, pra gente entender, né? Pra você que já conhece os meninos da Forever In Your Mind, comenta aí embaixo qual a música favorita, qual o menino favorito, sabe? Comenta aí embaixo, eu quero ficar sabendo. Pra vocês que não conhecem, corram, conheçam, porque esses meninos ainda vão dar muito o que falar. Então corre pra conhecer os meninos, e depois você volta aqui pra comentar o que você achou deles. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, fala... Gente, é o seguinte, uma menina veio falar comigo lá no Twitter e veio me dizer que Larry não era real. E aí, tipo, por instinto, lógico, eu ia bloquear a menina e nem ia mais olhar pra cara dela, mas aí eu continuei conversando com ela pela DM. Ela me disse que não era uma anti-Larry e ela acreditava até que eles tinham ficado junto, mas que era só sexo. Eu fiquei tipo, conte-me mais, estou interessada, conte-me mais. Aí ela veio com uma teoria dizendo que o Louie era bi, ou então era tipo um hétero que tava curioso aí naquela época e tinha ficado com o Harry. E que o Harry, sim, era gay de fato. Então os dois, como eram muito amigos e ficavam muito juntos, e aí, sabe, viajavam muito juntos, tinha tu e tudo mais, não tinham tempo de ficar com garotos e nem namorar ninguém, eles acabavam se pegando. Eu tava tentando buscar um sentido pra isso tudo, e ela até me disse que também esperaria que fosse essa história que a gente acha que é, né, enfim, mas não é uma história de amor, né, já criada. E eu acabei pensando muito nas primeiras épocas de Larry, onde os meninos zoavam muito em relação a isso, tipo, era uma grande brincadeira, e depois começou a ficar algo mais sério, e depois o Louie não aguentava que ninguém falasse sobre isso, e hoje em dia, enfim, vocês já sabem como é. Aí eu fiquei pensando, será, viado, será mesmo que o Louie realmente só pegou o Harry mesmo, porque não tinha o que fazer, não tinha outra opção? E se isso for verdade mesmo, e o Harry sendo gay mesmo, será que o Harry gostou do Louie? E aí, tipo, ficou nessa confusão toda, porque o Louie não se aceitava, ou o Louie não era, e, enfim, tá bem complicado tudo isso. E aí eu resolvi jogar na rodinha e fazer um vídeo pra perguntar a vocês, o que é que vocês acham disso? Vocês acham realmente que Larry não existiu como a gente acha que existiu? Foi algo só realmente sexual e tal? Sendo assim, vocês têm alguma teorinha em relação a isso? Eu fiquei muito interessada em saber, fiquei muito interessada em saber. Porque eu acredito em Larry, gente, eu acho que Larry seja, sim, real, eu acredito que eles não estão juntos agora, por algum motivo que, enfim, a gente ainda não sabe, mas que com certeza eles já se amaram e já gostaram um do outro, e que, enfim, pode estar passando por uma fase difícil agora, mas que qualquer dia aí pode se encontrar novamente. Mas não vou mentir que essa teoria aí de que eles só se pegavam mesmo, me deixou meio confuso. Até mesmo, se isso for verdade, então o Zian também se pegava, porque, né, o Zian tinha aquela mania louca, nem controlável de ficar tocando no Lian, enfim, não sei, agora eu tô muito em dúvida. Principalmente porque na Today que a gente teve do Harry hoje, ele estava com um celular, no celular tinha uma capinha. A capinha é a capinha da coleção da One Direction, até aí tudo legal, mas a capinha da coleção da One Direction era a do Louie, o Harry usando a capinha que é da coleção do Louie. E sim, gente, pode ser uma coincidência, mas meu coração acha que é alguma coisa, acho que ele quer dizer alguma coisa com isso. Mas sendo alguma mensagem subliminal, não, essa capinha, pelo menos a gente teve várias imagens novas e Today maravilhosas do Harry, enfim, amém Harry. E por falar em Today nova e por falar em imagens maravilhosas, nós temos o Liam também hoje, que estava aí na premiere do filme I'm a Boat, né, daquele homem que corre. Então, tipo, amém aí também, né, gente? Nossa Senhora da Gravidez Indesejada que proteja a gente, né, de Liam Payne, porque, nossa senhora. Mas, enfim, gente, quero saber de vocês agora. O que vocês acham dessa teoria aí que Larry era só sexo? Comenta aqui embaixo que eu quero ficar sabendo. E da Today aí, do Harry, e da Today aí, do Liam. O que vocês acharam dessa Today? E da capinha do Harry? Comenta aí embaixo também que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou, já vou. Tchau, 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 tchau.